Saracura Eu vou arrasar, mas não vou As mocinhas andam dizendo Casamento é coisa boa As mocinhas andam dizendo Casamento é coisa boa Em cima daquele cerro Tem um pé De pintagueira Em cima daquele morro Tem um pé De pintagueira Eu ando louco pra casar Mas não macho quem me queira Eu ando louco pra casar Mas não macho quem me queira Eita, safonê no dedo duro Agora quando der morrer Se a cabeça pela estrada Agora quando der morrer Se a cabeça pela estrada Eu ando louco pra casar Eu ando louco pra casar Mas não macho quem me queira Eu ando louco pra casar Eu ando louco pra casar Eu ando louco pra casar Que é nada, filha, perna de velha cascuda Perna de você macia Perna de velha cascuda E perna de você macia Nem todas em cima daquele ser Que tem o pé de vidangueira Em cima daquele ser Que tem o pé de vidangueira Eu ando louco pra casar Mas não macho quem me queira Eu ando louco pra casar Mas não macho quem me queira Mas também quem vai querer casar Com uma coisa feia dessa, meu patrão O cara parece um processo, negão Que tem o pé de vidangueira Oh 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 Amém.